Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje iremos embalar a primeira encomenda depois de toda essa mudança da loja, gente Vocês não tem noção do quanto eu tô ansiosa pra fazer esse vídeo Eu esperei muito, 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 muito pra fazer isso, gente, de verdade Eu vou até falar rápido aqui porque eu não vejo a hora de embalar isso aqui Meus cabelos na frente, tô nervosa já Mas enfim, gente, eu tenho algumas outras encomendas aqui também Mas vou já deixar bem claro aqui no começo do vídeo Eu vou embalar em caixinha pedidos acima de 3 unidades Tipo, 3 acessórios, entendeu? Não depende do valor nada, é 3 acessórios pra cima Mas porque se for tipo 2 ou 1, não compensa fazer na caixinha Porque a caixinha é maior, né? E aí os brindes, os coisas, não tem nada a ver, tá, gente? Independente do preço, vai levar o brinde e normalmente só vai em saquinho No caso é tipo esse aqui, ó, tá vendo? Saquinho normal que era da loja E encomendas que são maiores, ó A famosa caixinha Ai, tô muito feliz, gente, muito ansiosa pra fazer esse vídeo Então vamos lá começar Só que antes da gente ir embalar, eu já queria pedir a sua ajuda Pra ir deixando like Pra ir inscrevendo aqui nesse canal E também pra ir ativando o sininho de notificação Pra você que tá aí desse lado da tela não perder nenhum vídeo quando eu postar Ok? Bom, amores, também tenho dois Instagrams que vocês querem seguir Que tá aqui na tela E a minha lojinha, tá, gente? Inclusive, vão lá seguir pra vocês verem a minha logo nova O meu logo novo, né? Aliás, porque é assim que se pronuncia O logo é masculino, se eu não me engano Meu logo, não é minha logo, é meu logo Ai, sei lá, gente, mas enfim Vão lá pra vocês verem tudo Meus destaques, as fotos e todos os acessórios novos Inclusive, minha loja da Shopee também Tem muitos acessórios novos Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui Alguns que já pediram novos aqui Que são, inclusive, muito lindos, gente E é top, viu? Outra coisa Teve muita coisa da loja que, infelizmente, gente Eu tive que aumentar o preço, né? Óbvio Até porque eu gastei muito com tudo isso Com a embalagem e tudo mais Inclusive, vou até fazer um vídeo pra vocês Quanto foi o valor que eu gastei ao todo Fazendo isso daqui Vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo por aí Porque, gente, eu gastei demais Muito, muito, muito dinheiro E a gente vai fazer as contas juntos aí, enfim E aí eu tive que aumentar Dando o preço, né, gente? E, obviamente, porque a Shopee lá tem taxa, né? E teve alguns colares que eu coloquei bem carinho Mas, tipo, por exemplo Tem um colar lá que eu coloquei por R$19,50 E tirando toda aquela taxa da Shopee Eu vou ganhar mais ou menos R$12 ou R$13 com ele, sabe? Então, tipo, seria o valor que eu cobraria ele Sem taxa, sem nada Tá? Então é isso, gente Infelizmente, teve que fazer essa mudança, né? E aí tem a caixinha também Enfim, tá tudo incluso, gente Mas vamos lá embalar agora Porque eu já falei demais Gente, ó Aqui estão os pedidos, tá vendo? Vou mostrar pra vocês Os que eu não vou embalar em caixinha, tá? Vamos lá O primeiro Esse daqui, gente, é da Camila Inclusive, esse daqui é o Color Blare Que é o novo nome, né? Colares, assim, que eu dei Gente, a beleza desse colar é surreal Ele brilha, gente Muito lindo Nossa, de verdade Maravilhoso É um colar lindo E ela pediu também Essa pulseira aqui, ó Da pulseira nuvem Com estrela que brilha no escuro, tá? E a Camila, gente Ela é lá do Paraná Não, pera Ibaiti Acho que a cidade chama Ibaiti Que fica no Paraná, tá? Muito obrigada pela sua compra, Camila A gente não tá abaixando tanto Pra não mostrar o endereço, tá? A próxima encomenda foi da Aquiles Eu não sei se é assim Pronto, é o Achilles Não sei, gente Mas ela é do Amapá E Macapá Amapá, Macapá Mas, gente, olha Ela também pediu o Color Blare Inclusive, gente Eu mal postei Já vendi já dois, ó Esse aqui, né? Como eu falei, novidade Ela pediu também As duas pediram o Color Blare, tá? Muito obrigada pela sua compra Achilles Que eu não sei como é que pronuncia Mas, enfim Aí a próxima encomenda, gente Foi do Flávio Que tá com o nome de Flávio Mas eu não sei se for o Flávio, né? E ele é de Pernambuco É Recife mesmo E pediu a nossa pulseirinha da sorte, gente Olha que linda Muito mara, né? Enfim, esses três pedidos aqui Vão ser embalados aqui Só que eu não vou gravar nesse vídeo, ok? Porque, né, gente O intuito hoje é embalar o primeiro pedido Na caixinha, né? Que é o que a gente teve maior ali Enfim, então vamos lá E aí eu tenho dois aqui Que são encomendas grandes Um eu vou gravar com vocês aqui no vídeo E o outro eu vou gravar para o TikTok Para o Shorts Enfim, da loja, né? Daqui do YouTube também E o que a gente vai embalar hoje, gente Vai ser, eu acho que esse daqui Porque foi o primeiro real O primeiro, primeiro Só que esse aqui Ele tá com o valor de... A pessoa que comprou essas coisas Tava com o valor antes de eu amantar Mas eu vou embalar na caixinha do mesmo jeito, tá, gente? Vou sair perdendo um pouco Mas tudo bem O que importa é o intuito do vídeo E esse daqui, que é do Paulo Eu vou embalar com vocês no TikTok E essa encomenda maravilhosa grandona Que a gente vai embalar hoje é do Fernando Enfim, vamos lá que eu vou dar detalhes Bom, gente Tô aqui com a caixinha Ai, gente Nossa, isso aqui pra mim, cara É uma louca Estou a abrir a minha caixinha Não Muito feliz, gente E a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou espirrar o perfume Que eu vou usar esse daqui Esse perfume é muito chique, gente Ele é carinho Mas eu resolvi passar ele Não sei se eu vou trocar Não sei, gente Mas enfim Eu espirro Nossa, ele tem um cheiro Muito bom, cara Maravilhoso Eu queria que você sentisse Um cheiro de rico, sabe? Nossa, que delícia Quem receber vai sentir, né? Enfim Aí o que a gente vai fazer em seguida Venho com o papel de seda Que aí Eu vou Virar ele aqui As pontas Assim, sabe? Peraí, gente Vou fazer aqui e já volto Gente, tô aprendendo ainda A ver o que eu vou fazer com esse papel de seda Mas eu dobrei ele assim Não é assim geralmente que eu vou dobrar, tá? Mas vai ficar assim hoje por enquanto E aí o que acontece? Eu vou colocá-lo Gente, eu acho que tá... É que tá muito grande isso aqui Eu vou ter que cortar Deixa eu ver Mais ou menos Gente, eu vou ter que cortar Não adianta Meu Deus Vou ter que cortar essa parte aqui Mais ou menos Ah, enfim, gente Eu vou resolver Aqui ao longo do Quando eu for embalando, né? Porque eu tô fazendo aqui, gente De primeira mesmo Eu não faço nem ideia De como faz isso aqui Eu realmente tô fazendo De primeira mão, gente Gente, depois de várias tentativas Eu coloquei aqui De um jeito que eu queria, né? Pode ver que eu até deixei Com dobradura aqui Mas eu já sei mais ou menos Como eu quero Então como é o primeiro Primeiro Vai sair feinho mesmo A dobradura do papel seda Mas depois A gente vai melhorando, né, gente? Mas enfim Agora eu só vou Encaixar ele aqui Na caixinha Vai ficar assim Pode ver que eu até Deixei menos espaço Senhor Peraí Deixa eu arrumar, gente Prontinho, gente Ó Vou até Cuidar o Anglite Encaixei aqui Do jeitinho que eu quero que fique E agora Daí a gente vai pra parte De embalar, né? Eu vou pegar aqui Vou ficar com o papel Pra mim Falando pra vocês As coisas Pra ver se eu acertei também, né? Vamos lá, ó Ela pediu Uma pulseira borboleta Essa pulseira borboleta Que linda, meu Deus Eu amo essa pulseira Aí ela pediu também Uma pulseira estrelas Pulseira estrelas Com Que brilho escuro, não Muito linda também E aí ela pediu o kit Com missão de surpresa Que daí eu fiz Nessa corzinha assim, ó Então lembra Um girassol E a corzinha laranja Tá vendo? Esse aqui E tem o brinco Incluso junto também E ela pediu a pulseira De miçanga No caso Essa azul aqui, ó Tá? Ok, tá tudo certinho Então agora A gente vai começar A embalar Aí o que eu tô pensando Em fazer Peguei aqui, ó Um saquinho de organza E aí, gente Eu vou colocar aqui O kit O kit Que é esse daqui, gente Ó Maravilhoso, né? Ó Enfim Eu vou Fazer assim E aí E aí O brinco Eu vou pegar Minha tagzinha De gatinho Vou Furar aqui Com as minhas unhas Encaixar o brinco Se couber, né? Mas eu acho que cabe Peraí Eu vou encaixar Ó, gente Ele ficou assim, ó Que bonitinho Ok E aí Agora Esses outros aqui Eu vou mostrar pra vocês Detalhadamente, né? Nesse kit, gente Ó Vem a pulseira Assim Ajustável Com extensor Aí vem a pulseira Ajustável Com fio, ó Que inclusive É tudo combinando, tá, gente? Muito lindo E aí o colar, né? Com o mesmo Pingentinho Que o Que é outro pulseira Aí é lindo, gente E o brinco Que vem com o outro meio Aí eu vou colocar Todos aqui, ó No saquinho de organza Então vamos lá Colocar eles Bem bonitinho, gente Ó Primeiro o colar Acho que eu vou ter Que dar mais uma dobradinha Né? Então vai Três, um Dois, três Três dobraduras De colar Cachorro Olha que lindo Aí vem a pulseira Que não vai precisar Dobrar, né? Pulseira Aí vem a outra pulseira Ai, gente Tô amando fazer isso Outro vídeo Vai pro TikTok Não esqueça De me seguir lá também Tá, amores? E por último, ó O brinco Lindo, né, gente? Ó E aí? Fecha Ai, meu Deus Que coisa linda Bom, aí Dando continuidade Temos Deixa eu pegar aqui Eu não sei Eu não sei, gente Eu não sei se vai servir Mas eu peguei essa tag também Aí eu não sei Se eu coloco Pulseira Acho que eu vou colocar De borboleta nela Aí eu vou colocar Vou colocar de borboleta Eu vou tentar encaixar aqui De um jeito bonitinho Que fique a borboleta Caidinha Vai dar certo? Eu não sei Mas a gente vai tentar Vamos ver Quero que fique assim, ó Aqui vai ser outro Taquinho Que eu acho Que ele vai servir mais Não, gente Não vai caber Quase couro Mas não couro Tá nesse aqui mesmo Gente, ó A borboleta ficou assim, ó Se eu tivesse fechado Mais um pouquinho Mas tá bom Tá ótimo Aí esse aqui vai ficar aqui Bom, gente Aí os outros Eu vou embalar No saquinho normalmente Porque esse aqui Essa tag aqui, gente Na verdade eu não sei ainda O que eu vou fazer com ela, tá? Eu tô vendo ainda Por isso que eu embalhei Aquele da borboletinha Por estar combinando com a loja Porque a loja já tem uma borboleta, né? Foi por isso só Mas eu ainda não sei O que eu vou fazer com ela Agora eu vou organizar isso aqui Prontinho, amores, ó A estrela A de borboleta E a A de simples, né? A de sanga simples Bom, então vamos lá Agora começar a encaixar todos, né? Vou colocar esse aqui primeiro Lembrando que eu espirrei o perfume No começo, tá, gente? Não vou esquecer Esse aqui Aí, gente Eu coloco A de estrela E esse aqui Daí, amores Como eu falei pra vocês Compras em cima de 40 reais Leva o brindinhozinho Que é esse aqui Pra fazer skincare Então ela vai estar Lembrando esse aqui E aí, amores Ó Tem essa borboleta também Que é o adesivo Que inclusive é muito legal Eu ia pegar verde Mas eu vou pegar uma outra Pra combinar mais com a encomenda dela Vamos pegar uma rosa Aqui Eu peguei uma rosa, tá, amores? Ó Essa rosa aqui vai combinar Mais com a encomenda dela Aí a borboleta eu coloco aqui Se bem que aqui tá bem vazio, né? É, gente Eu acho que eu tô pensando Eu vou colocar esse aqui por cima, tá? Peraí Eu vou erguer mais vocês E abaixar mais aqui, ó Eu sou perfeccionista Por isso eu tô vazio aqui, tá? Enfim É Deixa eu pensar Se eu tô esquecendo de alguma coisa Vou deixar ela desenvolver por cima também Aí, gente, ó Tem a tag de cuidados Vou colocar em cima desse daqui, ó Aí esse aqui Que eu cheguei Que eu vou colocar aqui E daí vem aqui, ó Vou colocar Ó, não, pera Vou colocar esse daqui, gente Aqui, ó Já que tá vazio Vou colocar esse daqui aqui, tá? Ó O brindezinho vem no fundo Aí a tag Com o cartão de coisa Eu coloco aqui, ó Cheguei E a tag de cuidados E por cima Por último A borboleta Vai ficar assim, gente Vai voar tudo, né? Na hora que for Na hora que tiver coisando, né, gente? Passar pelo correio Mas, enfim, ó Aí eu vou fechar Gente, deixa eu ver aqui O que eu vou fechar Não parece que tem que vir aqui E aqui E esse aqui Vai ficar assim Aí aqui Que eu vou colocar o meu adesivo, gente Cadê meu adesivo? Ó Não peguei nenhum Porque definitivamente Isso aqui é a primeira encomenda Então pode ser que daqui mais pra frente Eu mude também, né, gente? Eu não sei Porque eu tô aprendendo Do jeito que eu quero fazer pra loja Mas, enfim, ó Vou colocar o adesivo aqui Olha isso, gente Olha isso, gente Tá um cheiro tão bom aqui E aí, gente Aqui eu vou Fechar Bem bonitinho A nossa partida E foi essa aqui A encomenda do Fernando Está no nome de Fernando Tá, amores? Que é lá do Paraná Do município de Sarandí Sarandí Acho que é assim o pronúncio Eu não sei Mas, amores Nossa, eu tô muito feliz De ter compartilhado Esse momento com vocês Porque isso aqui pra mim, gente É muito especial Eu não tava conseguindo dormir à noite Porque eu não vi a hora De fazer isso, gente Vocês acreditam? Tipo, eu queria, sabe? Montar a minha caixinha Ter a minha caixinha Da minha loja Sabe? Ter pedidos pra fazer isso Ai, gente Fiquei muito feliz Mas é isso, né? E agora eu só vou colar As etiquetas, tudo E já volto aqui rapidinho Gente, agora que eu terminei De fazer tudo Eu lembrei que tinha bala Esqueci da bala, gente Ai É que eu Como eu falei pra vocês Como foi a primeira vez? Deixa eu achar Minha janela Como foi a primeira vez? São coisas que eu não tô Acostumada a fazer pra loja Eu esqueci da bala, gente Simplesmente Mas acontece que o quê? Ó Eu já empacotei tudo Já passei fita em tudo Tá vendo? Ai, gente Sou muito burra Mas tudo bem Isso aqui é um aprendizado Pra próxima Eu não esqueci Ai, meu Deus do céu A próxima que eu vou embalar Agora eu coloco bala Mas enfim, gente É isso Fiquei triste Só por ter esquecido da bala mesmo Mas como eu falei pra vocês Foi a primeira Tipo, a primeira de tudo, gente Tudo Depois de tudo Da mudança Da mudança Da embalagem De acessórios novos Enfim Foi a primeira coisa que eu embalei Então, tipo Como eu falei pra vocês Pode ser que eu mude Eu esqueça de alguma coisa Ai, gente Eu não acredito Tô metido muito culpado agora Esqueci da bala Ai, gente Me perdoa A moça Que for receber Esse pedido Me perdoa Mas é isso, gente Me perdoa Ai, gente Eu tô tão feia Triste Ai, gente O mais importante É que eu embalei Eu fiquei muito feliz Aliás De ter embalado Só fiquei triste Por causa da bala Mas é isso, gente Espero muito Que você goste Tá bem cheiroso Não olhei tudo Só esqueci mesmo Da bala Mas é isso, meus amores Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Não esqueçam De deixar seu like Pra me ajudar E Me lembrem também De lá no Instagram Tipo, põe a bala Põe a bala É isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Embalando um pedido Com a embalagem nova Pulseira verde Colar laverna Pulseira nuvem Pulseira delicada Brinde skin care Cheguei Cuidados Adesivo Bala 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 Bala